A Polícia Civil realizou uma visita tranquilizadora a uma mulher vítima de violência doméstica em Ipanema. Depois de sofrer diversas agressões físicas e psicológicas por parte do ex-companheiro, a vítima decidiu então procurar ajuda. Há algumas semanas procurou a delegacia de Polícia Civil. Na ocasião, foram requeridas medidas protetivas de urgência e instaurado inquérito policial para apurar o crime de ameaça. O investigado, mesmo após a justiça decretar as medidas protetivas, continuou a ameaçar a vítima, tendo então a Polícia Civil representada pela prisão preventiva dele. O homem foi preso em São Paulo. A equipe da Polícia Civil optou por realizar a visita chamada Visita Tranquilizadora para informar a vítima da prisão do agressor e reforçar a disponibilidade dos policiais. É, foram lá dizer, né, ó, tá tudo certo, tudo que a senhora narrou, foi levado em consideração e o ex-marido então foi preso em São Paulo, em razão disso aí. A senhora pode ficar tranquila, por enquanto a gente tá de olho aí, qualquer novidade chama a gente, eu acho que é isso, né, essa é a ideia da visita, da visita tranquilizadora, né, tá aí.